Um filhote de tucano caiu do ninho, que fica na praça Dom Pedro II, em Varginha. O corpo de bombeiros foi chamado para resgatar o filhotinho. A família de tucanos já é antiga no local e tão querida pelos moradores que já ganharam até uma caixa de papelão para ser usada como abrigo e se esconderem do frio.